Este é o gráfico da função f. Determina f de menos 1. Este gráfico aqui é essencialmente uma definição da nossa função. Diz-nos, dados os objetos permitidos na nossa função, qual será a imagem. Então, aqui dizem-nos. Bem, que imagem vamos obter quando o objeto x é igual a menos 1? x igual a menos 1 está aqui. x igual a menos 1. E o gráfico da nossa função está no 6, quando x é igual a menos 1. Então, podemos dizer que f de menos 1 é igual a 6. Deixem-me escrever isto aqui. f de menos 1 é igual a 6.